Muito boa tarde para você que nos acompanha. O sistema de baixa pressão continua atuando sobre o oceano aqui no Rio de Janeiro. De acordo com o sistema alerta aí, tem previsão de chuvisco, chuva fraca em pontos isolados. Agora, à tarde, o tempo segue instável e a máxima chega aí a 29 graus. Ainda tem aviso de ressaca vigente. Temos recomendações no nosso aplicativo cor.rio e também nas redes sociais, arroba Operações Rio. Mais cedo, um acidente com dois veículos interditou a rua Senador Camará na altura da rua Império. Guarda Municipal e Bombeiros atuaram no local, mas a via já foi liberada. Continue acompanhando a gente nas redes sociais e até a próxima. Bom final de semana.